Música Presidente da República José Ramos Horta recomenda Barrui Pereira, banheira letuba, comissário CAC, ajuda, contribui e remetem no combate à corrupção. Assunto narratou o Presidente da República José Ramos Horta, mas o jornalista Cira já foi em palestra o tema de verificação da economia para desenvolvimento sustentável. Terça-feira, Lourão Sandolo Ressinualo Fulanzunho Tinané e Ressalão Menegdili. Sefe Estado Atetem, candidato para o Comissário da Comissão Anticorrupção CAC, Rui Pereira e Manebe Diakteves, mas sefe Estado Russo atoraria assunto importante Cira, ajuda, contribui para remetem no combate à corrupção. Mas que não é sefe Estado reconhecer recomendação, não ideia nem mecanismo IDA, rodeatou opinião, mas pela auspiciação, não é sem segurança. Olá, Lourão Sandolo Ressinualo Fulanzunho, Rui Pereira e Rui Pereira e Rui Pereira. E como o Comissário da Comissão de Cac, Rui Pereira e Rui Pereira, que também é importante, também é importante, ajuda, contribui para remetem no combate à corrupção, mas bem, ou mecanismos, ideias, recomendação na ordem, a atual fase de perseguição nessa polícia. Segundo, estudo de Diego Osbu, atua toda a corrupção. Por exemplo, ministro Ida, sócio-equipamento, depois re-equipamento na sala. E depois, sala de investigação, até que nem corrupção. Lá é, da Luma, e tem o governo e ministro, né, é mauselino na bolsa oxeira. Aí nesse outro lugar acontece, o ministro Ida, mas a Togleno, tinha Ida, mas a companhia Austrália, que faz equipamento, marca bolsa oxeira. O momento lá, em vez do governo aciona, ativa o sistema judiciário e a Austrália, contra a companhia, não é lá, e tem elementos de vítima, nem é mauselino na cadeia. O governo empresta? O governo empresta? Paulo apoiar 100% o governo muda para ver com a Liga também, maioria 2 terços de ganhar ele. A reportagem da Bina Sangsa de Televisão Timor Pos.